Vamos falar sobre bem-estar com yoga? Oi, meu nome é Vanessa, eu sou professora de yoga, instrutora de yoga, facilitadora de yoga, como você preferir. Bom, o yoga pode ser visto de muitas maneiras, e tem muitos tipos de yoga. Então, eu vou falar sobre o bem-estar do yoga ao meu ponto de vista, tá bom? Bom, o yoga, para mim, ele é meditação. Pode ser uma meditação daquele jeitinho mais clássico que a gente conhece, né? O pessoal paradinho, sentadinho, olhos fechados, nhanamudra nas mãos, sobre os joelhos. Ou pode ser a meditação em movimento, que é o yoga que a gente vê aí pelas redes sociais, né? As posturas do yoga. A meditação da forma mais clássica, né? Quando a gente se senta e tenta aquietar o corpo e a mente, ela pode ser feita de muitas maneiras. A gente pode prestar atenção na nossa respiração, pode prestar atenção nos batimentos cardíacos, pode prestar atenção nos sons ao nosso redor, nos cheiros ao nosso redor. A gente pode fixar o olhar em um ponto, tentando não desviar o olhar. Nós podemos fechar os olhos e tentar não pensar em nada, né? Ela pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Eu acho que não tem um jeito certo de meditar. A ideia é o quê? Você dá uma acalmada, né? Nós estamos em estado de alerta o tempo todo. A vida, a sociedade, a modernidade, traz muitas informações para a nossa mente. A gente está o tempo todo acelerado, com muita informação ao nosso redor. Então, para mim, a ideia da meditação é dar uma aquietada nesses muitos estímulos. Então, pode ser você focar a sua atenção em alguma coisa ou tentar não focar em nada. O que for melhor para você, né? Às vezes, a gente tem aquela ideia de meditação que tem que ser feita cinco horas da manhã, todos os dias e não pensar em nada. Aí, muitas vezes, a gente não consegue fazer isso e isso provoca uma ansiedade. Tipo, poxa, não consegui acordar cinco horas da manhã. Poxa, não estou conseguindo pensar em nada. E aí, se isso te cria uma ansiedade, é mais uma ansiedade para o seu dia. Então, vamos tentar não transformar a meditação em mais uma obrigação a ser feita. A meditação é uma pausa. Ela pode ser feita a qualquer momento que você precisar. Está na fila do banco, por exemplo, está na fila do supermercado. Você não tem para onde ir, né? Se você quiser comprar aquilo, se você quiser pagar aquela conta, você precisa estar ali. Então, para um pouquinho. Aceita que você está ali naquele tempo, naquele espaço. Tenta acalmar a sua respiração e fica ali consciente daquele momento. Pode focar a atenção na respiração, pode focar a atenção nos sons ao seu redor. Escolhe um objeto do seu foco e tenta dar aquela acalmada, aquela relaxada. Vai tornar a experiência muito mais agradável do que ficar o tempo todo olhando no relógio, olha para os lados, né? Tipo, será que vai faltar muito tempo? Eu tenho que fazer tanta coisa, né? É aquele monte de informação na cabeça. Não! É dar uma acalmada, dar uma respirada. Aceita, né? Você não tem para onde ir mesmo. Ou você aceita que se você quiser sair dali, você vai sair sem a compra ou sem pagar a conta. Então, vamos tentar tirar essa obrigação da meditação. Se você consegue acordar todos os dias às 5 horas da manhã e fazer uma meditação, legal. Se você não consegue algum dia, não se culpa, tá? Porque a gente quer reduzir a ansiedade e não tornar, né, isso uma obrigação que vai aumentar a sua ansiedade. Então, você pode fazer a meditação de muitas formas. Pode ser caminhando também, por exemplo, prestando atenção na passada. Como você levanta o pé direito? Será que é igual à forma que você levanta o pé esquerdo? Como é a sua pisada no chão com o pé direito, com o pé esquerdo? Qual é o jogo do seu corpo nesse caminhar? Isso também é uma meditação. Você está focando a sua atenção. Você pode sentar, como eu disse, aquietar, né, o corpo, tentar aquietar a mente. E assim a gente vai tentando diminuir um pouco os estresses, né? Tirar um pouco o multifoco da nossa mente, né? Tentar focar em uma coisa só. Para a gente poder se aquietar, né? Para a gente poder relaxar um pouco. Então, a meditação, ela pode ser feita de muitas formas. Sentado, na fila do mercado, caminhando. E, como eu disse também lá no comecinho do vídeo, a meditação em movimento. Claro que o caminhando já vai ser uma meditação em movimento. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente vê por aí Hatha Yoga, né? O Yoga, as posturas do Yoga com a permanência. Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga. As posturas do Yoga com o movimento, né? Aquele movimento fluido. Sempre combinando movimento e respiração. Sempre atento em como o seu corpo responde ao movimento ou à permanência. Se a gente quer desistir, sair logo daquela postura. Se a gente fica ansioso para o próximo passo. Como que o seu corpo se sente, né? Com aquele movimento ou dentro daquela permanência. Se algum pontinho te chama mais a atenção. Se quando você faz um movimento com o pescoço, nossa, você sente uma pontadinha aqui. E é sempre com esse movimento. Por que será que acontece, né? Então, é você se atentar ao seu corpo, né? Você usa o corpo e o movimento ou a permanência como foco, né? Essa é a meditação em movimento. E aí, é claro, né? O yoga, ele tem sido muito popularizado como essa atividade física, né? Mas o físico, ele é o de menos aqui. É claro que a gente precisa de um corpo, né? Forte, resistente, porque o nosso corpo e a nossa mente caminhonete. A gente não pode pensar em uma coisa só e deixar o outro cair. A gente encontra esse equilíbrio. Então, o yoga, ele pode ser visto de muitas formas, né? E você pode praticar essa meditação de muitas formas. Seja paradinho, seja em movimento. Encontra o jeito que faz bem pra você. Não precisa ser igual a todo mundo. Você pode praticar meditação dançando. Você gosta de dançar? Você pode praticar meditação dançando. Você gosta de correr? É uma atividade que você gosta? Você pode praticar meditação correndo. Ao invés de correr preocupado ali com quais atividades você tem que cumprir? Se tem lição pra fazer? Se tem conta pra pagar? Corre prestando atenção em você, né? Se você mudar o jeito de respirar, será que o seu movimento vai melhorar na corrida? Será que o seu desempenho vai melhorar na corrida? se você prestar atenção no jeito que você pisa? Será que isso vai melhorar ou não, né? O equilíbrio do seu corpo? Presta atenção no momento. Meditação, seja parada ou em movimento, é trazer você para o presente. É esquecer as memórias, não necessariamente esquecer, mas deixar de ficar remoendo as memórias e deixar de ficar ansiando coisas que ainda não aconteceram. Então, é trazer você para o presente. Aqui, nesse exato momento. Você, assistindo esse vídeo, tem alguma real ameaça nesse exato momento? Pra que você esteja preocupado, se estiver preocupado, preocupada? se estiver com a testa franzida, se estiver com a testa franzida, relaxa a testa, relaxa as sobrancelhas, observe a sua língua, ela está empurrando o céu da boca, está empurrando os dentes, relaxa a língua, relaxa a mordida, mandíbula, relaxa o maxilar. Inspira fundo, solta o ar devagarzinho, ombros para trás, para baixo, deixe espaço para os seus pulmões crescerem. Inspira, expira, aproveita esse momento.